É incontestável o legado deixado por Iris Rezende, um homem público destemido, uma pessoa que sempre carregou, na sua vida pública e também na sua vida particular, o espírito de ajudar as pessoas, de contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. É inegável que a história de Goiás, a história de Goiânia, se confunde com a história política de Iris Rezende Machado. Fica para nós o seu legado, os seus ensinamentos, as suas atitudes que nos ensinaram a crescer cada vez mais na vida pública e também na vida particular. Hoje, Goiás está de luto, o Brasil está de luto, mas tenho certeza que nós aprendemos muito com a sua história política, com a sua dedicação e com a forma que ele conduziu a sua vida pública ao longo dos seus mais de 60 anos de vida pública.